Hora de seguir com o noticiário internacional, vamos direto para Nova Iorque com o Eduardo Barão, né, Renan? Vamos falar com o Barão sobre a eleição por lá, a eleição nos Estados Unidos. Tem uma nova pesquisa que está reforçando o cenário bastante acirrado na disputa pela presidência americana. Barão, o que você conta para a gente? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Renan. Boa tarde para você, para a Adriana, para todo mundo aí no Brasil. Está chegando a hora, né? Ontem tivemos debate aí na Band, o pessoal nessa reta de chegada para o segundo turno, onde tem segundo turno nas eleições municipais, aqui nos Estados Unidos não vai ter segundo turno, mas vai ter eleição agora no comecinho de novembro. E o cenário é absolutamente incerto nesse momento, em especial nos chamados estados pêndulo, estados-chave, que são aqueles que definem a eleição. Por quê? Porque as mais recentes pesquisas mostram, se não exatamente o empate, aquele empate na margem de erro, em especial ali na região da Pensilvânia, Ohio, Nevada, enfim, são estados onde tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump estão concentrando as campanhas eleitorais nessa reta final. É uma situação, é sempre bom lembrar, diferente da eleição no Brasil. Não necessariamente aquele candidato que vai ter mais votos na eleição nacionalmente vai ganhar a eleição. Precisa ganhar nos estados, não adianta ter um milhão de votos a mais num estado e perder em outro por um voto. Ele vai acabar sendo derrotado, levando todos os delegados daquele estado. É uma relação diferente da eleição presidencial aí no Brasil. É uma reta final, tanto o Trump quanto a Kamala seguem fazendo campanha, dando entrevistas, mas o cenário nesse momento é absolutamente incerto de qual será o futuro presidente aqui dos Estados Unidos. O Barão, boa tarde para você. Bom falar novamente ao vivo aqui com você no Entre Nós. Vamos falar de um outro tema que você, inclusive, abordou no seu programa mais cedo no Band News Station e que me impressionou, que é ameaças a pessoas ligadas à área de previsões meteorológicas e também de tentar reduzir os impactos de que uma tragédia ambiental, por exemplo, como um furacão, podem impactar e podem produzir na vida das pessoas. Esses profissionais estão sendo ameaçados nos Estados Unidos. É uma loucura, Adriana. A gente está nessa reta final de campanha e você sabe muito bem que muitas vezes tem, vamos botar entre aspas, exageros. Mas, na prática, o que a gente tem visto é propagação de fake news, notícias que são falsas, colocadas muitas vezes por gente importante, deputados, candidatos e até dono de rede social. Elon Musk, por exemplo, colocou no X, na rede social dele, que a empresa responsável pelo serviço de emergência, chamada de FIMA, que atende os profissionais, que atende as pessoas no momento de desespero, pós-passagem de furacão, por exemplo, foram dois na sequência aqui nos Estados Unidos, primeiro o Helene e depois o Milton, e as pessoas estariam roubando mantimentos, roubando doações, impedindo que a própria população ajudasse os vizinhos, por exemplo. O que é uma mentira. Resultado disso, na Carolina do Norte, um homem foi preso, armado, o nome dele é William Parsons, 44 anos, porque estava ameaçando atirar nesses profissionais dessa agência, dessa agência federal, o FIMA. Ele foi preso, teve que pagar 10 mil dólares de fiança para sair da prisão. Esse foi um fato, Adriana, que aconteceu justamente com esses funcionários públicos, que estavam ali tentando retomar o dia a dia nas cidades destruídas pelo furacão. Além disso, profissionais da área de meteorologia, meteorologistas, estão sendo ameaçados, estão decidindo mudar de ramo, mudar de profissão. Por quê? Porque também colocaram, nos últimos dias, uma deputada ligada a Donald Trump, que tanto Joe Biden quanto os meteorologistas teriam o poder de controlar o tempo, determinando, por exemplo, se um furacão pode ou não atingir aqui os Estados Unidos. Ou seja, uma coisa completamente fora da realidade, mas que pessoas que estudaram a vida inteira, cientistas, se dedicaram a fazer, inclusive, alertas de que um fenômeno meteorológico extremo, um furacão, um tornado, está chegando, agora vão ter que mudar de profissão diante de uma ameaça de morte. Ou seja, Adriana, são sinais estranhos desse tempo que a gente está vivendo agora. É isso. Não, e é uma loucura, né? A que ponto a ignorância pode chegar e o tipo de crime que se comete em nome de fake news, de espalhar fake news e perseguir pessoas. Coisa que a gente viveu aqui também, né, Barão? Quando a gente recentemente teve a crise terrível dos temporais no Rio Grande do Sul, o volume de fake news sendo fabricadas e distribuídas, inclusive prejudicando a doação e a, enfim, a corrente de solidariedade que se formou para atender as pessoas lá vítimas daquela tragédia. A gente precisa sempre falar sobre isso, sobre fake news. Onde quer que ela seja fabricada, a gente tem sempre que colocar no ar. Bom demais você trazer esse assunto para a gente ir, aos poucos, tentando vencer essa corrente de fake news que muitas vezes é poderosa, né? Obrigada demais, viu? Eu que agradeço. Faz parte do nosso trabalho isso também. Uma boa tarde para vocês no Brasil. Até mais. É isso, com certeza. Até mais.